Olá meus amigos e minhas amigas, Jorge Nunes na área e hoje eu estou aqui diretamente da Picape e Companhia trazendo para vocês essa maravilha de Range Rover Discovery Sport. Esse modelo já é ano 2022, um SUV super luxuoso e repleto de tecnologias. Quer saber quais são? Então pode ficar tranquilo, se acomoda aí porque a nossa avaliação já vai começar. Vamos nessa! Bom pessoal, então já vamos iniciar a avaliação pela frente e aqui vejam que continuam aquelas belas linhas da Land Rover mas essa grade aqui tem uma mudança que lá dentro ela é móvel, então ela fecha em altas velocidades ainda temos também muitas entradas de ar aqui embaixo, como também uma câmera frontal, sensores frontais é claro e esses belos faróis que aqui a Land Rover tem tirado muita onda né? Vejam que temos luz de seta, um DRL na parte de baixo e os faróis todos em LED, full LED aqui realmente de verdade além de ainda possuir esguicho para fazer a limpeza do farol. Luz de seta também se repete lá no retrovisor. Dá uma olhada no conjunto, que espetáculo hein! Bom pessoal, e antes de dar prosseguimento ao nosso vídeo, eu venho aqui pedir aquela bela ajuda de vocês e para nos ajudar é muito simples, são apenas três passos. O primeiro, se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito. Segundo, ativando o sininho para você não perder nenhum dos próximos vídeos. E o terceiro, deixa o teu like. Aproveita também se você quiser nos ajudar ainda mais, aqui embaixo na descrição e no comentário afixado eu vou deixar um link direto para você poder compartilhar aí com 10 amigos. aqui na barra é um problema sério, ainda mais eu que sou louco por carros eu não consigo escutar esses sons de carros espetaculares passando, que me tiram logo a atenção. Mas, vamos dar prosseguimento ao nosso vídeo, porque esse também é um belo carro e por isso eu deixo para vocês todas as medidas dessa bela Range Rover Sport. Vamos então para uma análise completa, e aqui nós podemos ver que temos rec de teto um rec convencional, mas é claro, você precisa das barras transversais temos também aqui do lado direito, abertura do bocal de combustível maçanetas, vejam que são presenciais, inclusive eu toquei nela e já fez o fechamento e vejam que também faz isso nos quatro vidros, é um espetáculo. Na parte de baixo, temos ainda esse belo estribo e o retrovisor, como vocês já viram possui o repetidor de seta, câmera para fazer a visão 360, além de uma luz em LED espetacular. O tamanho dele também é muito bom, além de possuir o monitoramento de ponto cego. Seguindo então para as rodas, observe que esse conjunto de rodas é excepcional, ainda mais com esse conjunto preto em black piano, realmente lindos. E essa pinça pintada em roxo, é espetacular né galera? Então aqui nós temos freio a disco e ventilado nas quatro rodas, com ABS é claro. E os pneus são de medida 28540 raio 22. Vou deixar para vocês o valor de pneu e valor também de pastilhas de freio. No caso aqui, nós ainda temos a suspensão independente nas quatro rodas, com molas pneumáticas. É um espetáculo, vocês podem ver inclusive que ela está bem baixinha, olha. A regulagem dela está bem baixa mesmo. Chegamos agora a essa traseira e aqui, é claro, continua tão bonito quanto a dianteira. Realmente é um SUV, é espetacular. Temos então, antena de teto ao estilo barbatana de tubarão, esse grande aerofólio, vejam que ele é bem funcional. Temos aqui algumas entradas de ar, espetáculo. O limpador fica localizado aqui na parte de cima, escondidinho. Descendo um pouco mais, ainda temos as inscrições e vejam que todas estão em preto black piano. Temos ainda câmera de ré localizada aqui embaixo, além é claro dos sensores de estacionamento. Agora um detalhe que o pessoal costuma tirar um pouco o sarro desse carro, é porque a placa fica aqui um pouco deslocada para a esquerda. Então dá uma impressão assim que ele está um pouco fora de esquadro, sei lá, não sei. Mas realmente você vai ver um pela rua e vai achar que essa placa deslocada, ela te dá um ângulo diferente. Vamos agora dar uma olhada no espaço do porta-malas. Para abrir é bem simples, temos aí o comando na chave. Vejam, aproveita e dá uma olhada na chave. Padrão até, né? Land Rover. Então temos travamento, destravamento, acendimento dos faróis e abertura do porta-malas. Vejam que apertando, ele faz essa abertura automaticamente. Observem um detalhe também, que esse é um carro de sete lugares. Vejam que espetáculo. E aqui ainda temos um espaço até aceitável, tá galera? Eu não vou entrar aqui, realmente é um carro que ele está para venda, está bem limpinho. Não vou sujar essa área aqui para mostrar para vocês. Mas como todo carro sete lugares, nesse padrão aqui, aqui atrás é um espaço muito curto de viagem ou crianças. Não tem jeito. Pelo menos aqui nós temos a diferença aí dos últimos carros sete lugares que tem saído, olha. Aqui nós temos saídas de ar-condicionado independentes aqui para trás. Além desse teto também, olha. Mas vamos ver isso daqui a pouco. O espaço desse porta-malas é de 535 litros. Claro, isso com esses bancos aqui abaixados, né? Eu não tenho informação aqui para passar para vocês qual é o espaço quando se usa a terceira fileira de bancos. Mas é bem pequeno. Realmente não é um espaço muito grande. Pelo menos aqui nós temos iluminação em LED. Vejam. Temos também aqui vários comandos para você fazer o rebatimento dos bancos, olha. Além de conseguir abaixar também aqui a suspensão traseira para te facilitar entrar com algum equipamento. Temos os comandos para você abaixar e levantar todos os bancos eletricamente sem precisar fazer força, né? Afinal de contas estamos falando aqui de um Land Rover de luxo. Além de uma tomada 12 volts para você ligar uma lanterna e tal. Mas observem que realmente temos aqui um ótimo espaço e também um excelente acabamento. Já o estepe localiza-se aqui embaixo. Observem. Temos aí um estepe com roda exatamente igual às rodas que estão em uso. Isso é muito bom. Agora para fechar é muito simples. Apertamos aqui e aí ele já vai fazendo o fechamento. Claro. É um carro luxuoso de quase um milhão de reais. Bom pessoal, e agora vamos aqui dar uma olhada nesse banco traseiro. Observem que maravilha de couro marrom. Um espetáculo realmente super confortável. Temos aqui um espaço interno. Vejam. Realmente muito bom. Muito espaçoso. Aqui toda a família vai realmente com muito conforto. Dá uma olhada também que aqui nós temos alguns controles. Eles se repetem e são exatamente iguais aos controles que você tem lá atrás para fazer o rebatimento dos bancos. Então temos esse controle e esse controle aqui. Observem inclusive. Eu abri. Dei uma puxada aqui. E vejam que o banco vai levantando ali. Olha. Veram? Espetáculo, né galera? Luxo. Luxo é demais aqui. É brincadeira. Temos aqui também no centro do console um ar-condicionado que vocês podem ver que são de duas zonas. Além de possuirmos várias tomadas aqui embaixo. Vejam. Tomadas 12 volts. Tomadas USB-C. Temos duas. Além de uma tomada USB convencional. Inclusive essa tomada USB também se repete aqui, olha. Ela está aqui atrás do banco. Vejam que realmente é muito completo. Temos muito luxo. Muito luxo mesmo. Temos ainda esse teto panorâmico. Ele abre em duas seções. Temos essa aqui atrás. Um intervalo aqui no meio. E mais uma seção aqui na frente. É claro que esse carro é blindado. Então o teto está fechado. Além, é claro, olha. Saídas de ar-condicionado no teto. E também lá no console. Um detalhe que eu quero mostrar para vocês está aqui nas portas. As portas possuem aqui um ótimo acabamento. Muito macio. Realmente um espetáculo muito bom. Mas aqui nós temos um sensor. Ele trabalha junto com um sensor lateral. Então, no momento que você vai abrir a porta, se tiver um carro em movimento na sua direção, esse sensor aqui, ele vai acender para que você não abra a porta nesse momento. Espetáculo, né? Muita segurança mesmo. Vejam que temos ainda um bom espaço para garrafas e também porta-objetos. Chegamos agora na porta do motorista. Vejam. Temos aqui padrão, né? Comando dos vidros aqui em cima. Mas lembrando a vocês que esse carro aqui é blindado. Então os vidros traseiros não abrem. Aqui embaixo ainda temos memória dos bancos. Temos aí três memórias. Além, travamento e destravamento das portas. Mas embaixo também temos aí um belo porta-objetos e porta-garrafas. Vejam as regulagens dos bancos. Temos aí várias posições, inclusive com lombar. E também o volante possui a regulagem elétrica. Aqui, ó. Nesse botãozinho aqui. Vamos agora acessar esse belo espaço aqui. Essa poltrona dedicada ao motorista. Aproveita e agora já dêem uma olhada nesse belo volante multifuncional. Vejam que os botões, inclusive, eles ficam até escuros. Porque aqui agora é tudo touch, né? Então quando liga-se o carro, aí sim ele se apresenta para você. Temos ainda pedal shifters para troca de marcha. Atrás temos o comando dos faróis com função automática. Como também os limpadores. Esse painelzão está igual os botões aqui do volante. Então agora vamos fazer esse belo painel acender. Vamos lá. Vamos ligá-lo apenas na bateria. Vejam que ele já está me falando aqui que a porta está aberta. Fechando a porta. Pronto. Agora sim. Vamos aproveitar e ligar um pouco esse belo Ranger Rover. E vejam os bancos tomando aqui a posição da última memória. Um espetáculo realmente. Agora sim, temos inclusive como ver os botões aqui do volante. Vejam. Aqui nós temos limitador de velocidade. Temos também monitoramento de faixa. Então vejam que realmente temos aqui um controle de cruzeiro adaptativo. Realmente muito bom. Desse lado aqui temos atendimentos de telefone com algumas configurações. Então vejam esse belo painel. Uma tela espetacular. Mas não adianta e não me perguntem. Não sei como a gente mexe nela. Mas é muito top. Realmente é muito bonita. A única coisa que dá para a gente ver aqui, pelo menos que eu sei, são as informações aqui. Vejam que temos aí autonomia. Passando, desligamos. Vamos lá. Data, trip A, velocidade média, além do consumo médio. Temos também agora consumo instantâneo. E voltamos de novo lá para a autonomia do tanque. É só isso. Mas vejam que aqui nós ainda temos temperatura externa. Temos aqui desse lado também o velocímetro. Ao centro temos o mapa do GPS e o contagiros. Aqui no centro também temos ainda posição do câmbio. E na parte de baixo temos temperatura do líquido de arrefecimento. Dando uma olhada agora nesse painel por completo. Vejam. Realmente é muito bonito. E aqui, olha, é tudo plástico de ótima qualidade, galera. Não é forrado em couro como a gente costuma ver em alguns carros. Mas é um plástico de ótima qualidade. Couro você encontra mais nessa parte aqui de baixo. Essa central multimídia também é nova. É muito boa. Inclusive, ela é muito mais completa do que aquelas primeiras versões que nós avaliamos até aqui no canal. Aqui ao lado nós temos até algumas definições do que nós temos, né? Então temos aí navegação, sincronização com o telefone, áudio. Parte aqui do carro. Vejam, configurações do carro. Muito legal, muito completa. É porque tem muita coisa, tá, galera? Eu não quero mexer muito para a gente não acabar configurando ou mexendo em alguma coisa que eu não quero. Vamos mexer mais no que eu realmente consigo indicar para vocês. Como, por exemplo, essas câmeras. Dá uma olhada que bela definição. Aqui nós temos uma câmera 360. E aqui ao lado temos uma câmera traseira, olha. Mas temos aí, vamos fazer a câmera 3D. Olha que espetáculo, cara. Nossa, ela vai mudando aqui por vários pontos. Nossa, mãe. Cara, tu bate um carro desse aqui, tu tem que ser muito bizonho. Mas não é pouco não, é muito mesmo. Realmente um espetáculo de verdade. Vejam também que aqui embaixo nós temos os comandos do ar-condicionado. Um ar-condicionado, claro, de duas zonas, né? Duas zonas na frente e duas zonas atrás. Mas olha que interessante. Aqui atrás do comando do ar-condicionado, vejam só. Temos ainda um bom porta-objetos, olha. Grande, tudo forrado aqui. Muito legal, muito top mesmo, cara. Que espetáculo, né? Na parte de baixo, aí nós já encontramos um carregador por indução. Além de um ótimo espaço aqui também. E mais uma tomada USB-C. Temos ainda um comando físico para você ligar o rádio e também volume. Já o câmbio, vejam. Um belo câmbio. Olha que manopla legal. Mas ele aqui é só daquele de toquinho, tá? Ele dá um toquinho para frente, dá um toquinho para trás e tal. E vai mudando as posições e você aperta no botão para colocar ele em P. Lindo demais. É um câmbio de oito velocidades. Um câmbio muito bom. Ainda trabalha com conversor de torque. Na parte de trás ainda temos aquele famoso Terrene do Spons. Porque, é claro, é um Land Rover. É luxuoso, mas é feito para jogar na terra com vontade, galera. Esse carro aqui é feito realmente para ter um uso muito completo. Temos ainda aqui um bom porta-copes. Vejam, dois porta-copes além de um porta-objetos. Agora, quer uma coisa muito útil? Está aqui dentro, olha. Além desse grande espaço, vejam que o carro realmente é muito largo. Você consegue ver pelo espaço do console, olha. Eu consigo colocar meu braço aqui e sobra espaço ainda para colocar aqui mais. Até sentar uma criança aqui. Mas vejam, aqui embaixo nós temos, além de uma pequena bandeja aqui, né? Temos também mais entradas USB-6. Vejam que são várias. Uma entrada para cartão Mano SIM. Sabe para que é isso, né? Não sabe? É para colocar o telefone aqui, cara. Você coloca um telefone ligado direto com o teu carro. Além de uma tomada USB. E aqui embaixo, o que nós temos? Vejam só. Além de ser espetacular, né? Mas aqui nós temos uma geladeira. Olha só. Geladeira, meu amigo. É isso mesmo. Eu não vou falar que tu vai levar nada de alcoólico. Não dá, né? Não pode. Mas que você tenha essa possibilidade. Passando para o banco do motorista, vejam. Que banco espetacular. Realmente um espetáculo. Eu não vi se ele possui resfriamento do banco, tá, pessoal? Não vi. Mas ele possui regulagens também e memórias, vejam. Igualzinho o banco do motorista. Um detalhe, esqueci de mostrar para vocês. Temos o som assinado Meridian. Top, de verdade. E aqui nós ainda temos dois espaços. Temos esse primeiro espaço aqui em cima. Vejam. Legal. Também todo iluminado e forrado. Além do espaço maior do porta-luvas. Vejam. Vejam a coisa. Bem iluminado e muito bem forrado. Fazendo aquela passagem lá do fundo. Observem. Sete lugares. Eu já recolhi alguns, né? Temos aí também no teto iluminação e saídas do ar-condicionado independente. Mais um ar-condicionado aqui na frente. E aqui na frente, é claro, temos comandos para abertura do teto solar. Que é claro, é blindado. Não abre. Só a cortina. Sensores. Todos os sensores de câmera. Radares. Tudo localizado aí. E esse belo retrovisor fotocrômico e boardless. Um espetáculo realmente. Bom, pessoal. E esse é o belo motor desse Ranger Rover Sport Discovery 3.0. Lembrando a vocês que essa versão é ano 2022. Vejam também que aqui nós temos um motor diesel de injeção direta. E é claro, ligado a um turbo compressor. Muito bom. Esse motor é seis cilindros em linha e possui 300 cavalos. Já o seu torque é de 66,3 quilogramas força. Isso a 1.500 RPM. Sua atração é integral e sob demanda. E claro, como já falei para vocês, ligado a um câmbio automático de 8 velocidades. O seu Zeracen é feito em 7,3 segundos. E sua velocidade máxima é de 209 quilômetros por hora. Já o seu consumo na cidade é de 8 quilômetros por litro. E na estrada ele faz 10,6 quilômetros por litro. Seu tanque de combustível possui 86 litros. E sua autonomia máxima, segundo a fábrica, é de 912 quilômetros. Bom, pessoal. Como vocês estão vendo, esse realmente é um carro fenomenal, não é? Eu também sou muito fã de carros com motores turbo diesel. Ele torna o carro muito mais forte, inclusive muito mais econômico também. Esse aqui é o conjunto perfeito. Motor seis cilindros em linha, turbo diesel, injeção direta. Nossa, é a pedida certa para um carro super econômico e muito confortável. Realmente é sucesso na certa. Dificilmente você compra um carro desse aqui e se arrepende, tá? É algo realmente impossível de acontecer. Mas é claro, para ter uma super máquina dessa, você precisa estar preparado. Certo? Então vamos lá. Para isso, eu vou te dar alguns valores. Temos agora, como esse é um carro 2022, você ainda tem algumas revisões. Aqui você tem revisões até os 50 mil. Essas revisões todas somadas têm um valor total de R$ 16.042,00. Beleza? Já o seguro, uma cotação média feita lá em São Paulo, tenha apenas esse valor como base. Certo? Então esse seguro ficou em R$ 27.928,00. E PVA, Alicota Rio e São Paulo também, sempre valores base. Esse valor ficou em R$ 26.598,00. Vejam que realmente não são valores acessíveis a qualquer bolso. Como eu já falei para vocês, esse belo Ranger Rover Discovery Sport está na loja Picapes e Companhia. Meus amigos, uma loja sensacional. Tem muito carro top. Inclusive, vai lá no nosso Instagram que eu vou mostrar agora para vocês fotos desse carro que está passando aqui. Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui bem rápido. Olha que espetáculo aí. Caramba! Vai lá no Instagram que eu vou deixar foto desse carro lá para vocês. É piração total, galera. Eu passo mal aqui. É muito carro top. É muito carro top. Eu, apaixonado por carros como sou, vocês imaginam como é que eu fico, né? Mas vamos lá. Sabe quanto que custa essa bela Ranger Rover aqui? Ela está custando aqui na loja Picapes e Companhia o belo valor de R$ 869.900. Lembrando a vocês apenas que esse valor também é referente à sua blindagem. Então, já temos uma blindagem aqui agregando o seu valor. Se vocês gostaram desse belo Land Rover e acham que ele tem espaço na tua garagem, no teu coração, eu vou deixar aqui em braço para vocês. Lá na descrição vai ficar o site da loja Picapes e Companhia e também o Instagram da loja para que você possa acessar e vir fazer aqui um belo negócio. Porque, olha, tem muito carro bom aqui, hein? Deixo também lá na descrição o nosso Instagram, inclusive para você ver fotos daquele belo Porsche. Além, é claro, do nosso Telegram. Se você precisar de um contato a mais, de alguma informação além, entra lá no nosso Telegram, vem fazer parte desse grupo que, ó, sensacional. Claro que se você também gostou desse vídeo, aproveita, já deixa o teu like. Aproveita também, se ainda não é inscrito, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. E, é claro, você pode pegar o link que eu vou deixar fixado lá embaixo, no comentário, e compartilhar com amigos que você sabe também que gostam de carros igual a todos nós, beleza? Então, meus amigos e minhas amigas, aqui do lado eu já deixo opções de vídeos, aqui embaixo a nossa playlist, sempre dividida por marcas, e o botão de inscreva-se, mas eu já sei, você já se inscreveu. Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês, fiquem com Deus, um abraço a todos e fui!